Boa tarde, belíssimo Horizontei Eu sou o Beto Guesen, que é ao meu lado na guitarra Felipe Rota E na bateria, Rafa Misonho Corrida pra vender cigarro Cigarro pra vender remédio Remédio pra curar a tosse Tuzir, cuspir, jogar pra fora Corrida pra vender os carros Vender cerveja e gasolina Cabeça pra usar boné E professar a fé de quem patrocina Eles querem te vender, que lindo Eles querem te comprar Querem te matar De que querem te fazer chorar Eu quero ouvir vocês Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio Silicone contra a gravidade Dedo no gatilho, velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Obsolescência programada Eles ganhou a corrida Eles ganham a corrida Antes mesmo da largada E eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar Aceita Eles querem te sedar Eu quero ouvir vocês Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Eles são eles, roda! Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vender os olhos Jogar a rede, comprar a parede Eles querem te deixar de incêndio, não Não querem te deixar pensar Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? A CIDADE NO BRASIL